Olá, meus amigos, sejam novamente bem-vindos ao canal. Fiquem e fala o Dr. Sandro Gonçalves e hoje vou trazer umas informações bem importantes para você aqui nesse canal. Vou falar um pouquinho para você sobre revisão da vida toda. Sim, esse assunto é muito importante, chama a atenção de várias pessoas e a possibilidade de você estar aumentando o valor do seu benefício. Vou trazer também um assunto bem importante sobre um aumento de benefício e o reflexo desse aumento do empréstimo consignado. Quer saber um pouco mais? Seja muito bem-vindo, é uma honra ter você aqui. Como eu disse para vocês, hoje eu vou falar um pouquinho sobre a revisão da vida toda. Mas eu vou te fazer um pedido especial antes. Se puder, se inscreve aí no canal, curte, compartilha. É isso que faz o canal crescer, tá? Então a gente produz esse conteúdo para você, a gente prepara isso aqui para você e a gente luta para poder estar trazendo mais benefícios para você. Se é que me conhece já há algum tempo, você deve saber que esse canal aqui é um tanto quanto diferenciado em relação aos outros. Porque é um canal que faz parte das políticas públicas. A gente cria projetos de lei para vocês. Se você tem uma boa ideia de um bom projeto de lei, eu vou deixar o contato aqui depois. Vamos fazer um canal de ideias legislativas para vocês colocarem aqui, para a gente estar fomentando depois. O que você acha dessa ideia? Deixa no comentário. Você acha bom um canal para a gente pegar ideias legislativas ou não, tá? A gente vai colocar aqui com vocês aqui, para vocês deixarem nos comentários, tá? Deixa aí, tá? Vamos lá. Falando agora do assunto, revisão da vida toda. Revisão da vida toda nada mais é que a possibilidade de você rever o valor dos seus benefícios. Primeira coisa que você tem que saber da revisão da vida toda, não é para todos, tá? Tem gente que não vale a pena. Em 94, quando instituiu o plano real, o governo ficou com preguiça de fazer a conversão e começou a jogar ali o cálculo de conversão só a partir de 94. Então, se você trabalhou antes de 94 e os seus salários antigamente eram melhores, você tem direito a essa revisão e vale a pena. Agora, se os seus salários eram menores, a revisão pode até reduzir o valor do seu benefício. Então, não vale a pena. Por isso que antes de entrar, você tem que fazer um cálculo, tá? Para ver se vale a pena ou não a revisão da vida toda, tá? Mas o que eu quis trazer aqui de informação, de notícia importante para vocês sobre isso aqui? Essa revisão da vida toda, para que vocês entendam, é uma novela que parece não ter fim. Vem passando, passando, passando e nunca teve uma decisão, nunca chegou a um fim, né? Porque o STJ deu uma decisão, depois teve recurso para o STF e ainda não está determinado. Só que tem uma coisa muito boa no meio dessa história que você precisa saber. Sempre que tem uma ação que discute um assunto como esse, a constitucionalidade ou não, se é devido ou não, o STF, que é o Supremo Tribunal Federal, lá onde ficam os juízes, os mega juízes lá super poderosos, eles pedem para ouvir o Procurador-Geral da República, para saber se as pessoas têm ou não o direito, tá? Então, assim, ele dá um parecer. É lógico que os ministros do STF não são vinculados a esse parecer, mas esse parecer tem um peso muito grande para essa tomada de decisão dos ministros do STF. Em regra, ele faz até uma defesa em prol do Estado, tá? O Procurador-Geral da República, ele que é o chefe do Ministério Público. Só que nesse caso aqui, ele mesmo reconheceu o direito das pessoas à revisão da vida toda. Então, ele deu um parecer favorável, falando que a revisão da vida toda é justa sim. Então, meu amigo, se você se aposentou, se antes de 94 você contribuía, tinha salários bons, você pode fazer a revisão e, às vezes, a pessoa sai de um salário mínimo e chega até o teto. Aumenta até cinco vezes mais. E isso, com certeza, ajuda muito no orçamento, tá? Então, a dica que eu passo para você é... Quer saber um pouquinho mais sobre a revisão da vida toda? Dá uma pesquisadinha. Eu vou deixar um contato aqui, para você entrar em contato aqui, para tirar suas dúvidas aqui no canal. Se precisar entrar em contato com o canal, às vezes até propor alguma ideia, está aqui o número do contato que você vai falar comigo ou com a doutora Yasmin Toffoli, tá bom? Então, precisando, a gente está aqui para tirar essas dúvidas para vocês. Agora, com essa decisão do Procurador-Geral da República, o Augusto Aras, beneficiou ainda mais e ficou mais fácil essa revisão sair, tá bom? Mas só vai ter resultado para aquelas pessoas que tiverem ingressado na justiça, já estiverem questionando, porque a gente acredita que vai ter uma situação que se chama modulação dos efeitos da sentença. O que é isso? É só a partir daquele momento, quem já entrou, entrou. Quem não entrou, não pode entrar mais, tá bom? Segundo ponto que eu quero falar com vocês, você vai entender esse detalhe que eu trago aqui para vocês, é sobre a questão do aumento do benefício. Vocês lembram que foi publicada uma medida provisória, que é a medida provisória 1021, em dezembro desse ano, que é aquela que aumenta o valor do salário mínimo? Vocês estão lembrados disso aí? Então, lá dentro tem uma emenda do senador Paulo Paim, que aumenta o valor do benefício de R$ 1.100 atual para R$ 1.141. Preste atenção comigo, só para você entender. A inflação subiu mais do que a previsão do salário mínimo, ou seja, o salário mínimo subiu de R$ 1.045 para R$ 1.100, mas o preço das coisas subiu muito mais, muito mais. Então, na prática, não cumpriu nem o mínimo previsto da inflação. Foi onde o senador Paulo Paim apresentou essa emenda para ter esse aumento de benefício. Dia 1º de junho agora, até dia 1º de junho, essa medida provisória tem que ter sido votada. Então, a gente está esperando a votação dessa medida provisória. Se dia 1º de junho ela já tivesse sido votada, o salário mínimo tem a chance de aumentar para R$ 1.141. Eu sei que não é lá grande coisa, não ajuda, ajuda. Para quem está passando dificuldade, ajuda. Mas, assim, não é nenhum supra-sumo, não era o que o brasileiro mesmo precisava e seria justo. Tem um estudo que fala que para garantir para uma família de 4 pessoas, para garantir as condições mínimas de vida, assim, um país de qualidade, de padrão mesmo, o salário mínimo tinha que ser acima de R$ 5.200. Infelizmente, a gente sabe que está longe e longe disso, tá? Mas, o que é a notícia que eu quis trazer aqui para vocês? A questão é, havendo esse aumento de benefício, algumas pessoas que querem fazer a tomada do empréstimo vão ter um novo resíduo. Vocês lembram lá atrás que eu fiz um vídeo explicando para vocês o que é a margem residual? A margem residual era o salário era R$ 1.045, mudou para R$ 1.100, aumentou mais 5%, mais 65%, porque o valor de salário mínimo aumentou. Então, a aplicação da margem residual, tá? Daria mais ou menos R$ 800, vocês lembram? Agora, se houver esse aumento de mais R$ 41, essa informação aí traz que você vai ter uma nova margem residual de R$ 550. Você pode pegar um crédito de até R$ 550 para pagar o valor dessa parcela aí, tá? Essas informações foram trazidas para mim pelo João Financeira, tá, gente? Isso aqui foi o João Financeira que me passou essa informação. E olha que entender de crédito ele entende. Ele é um cara que eu recomendo que você entre em contato com o João porque ele entende bastante de consignado. Afinal, como dito, é a maior financeira do Brasil, tá? O canal de financeira do Brasil, então ele entende, tá? Então, se houver esse aumento, perguntei para ele, fui lá e questionei ele, ele falou que dá para fazer um empréstimo aí de até R$ 550, R$ 540 e pouco a mais na conta. Informação útil? Gostou da informação? Então, quer continuar ouvindo? Se inscreve aí no canal, clica no sininho, curte, compartilha, que você ajuda muito a gente a crescer, tá bom? Obrigado, gente. Fica com Deus e até o próximo vídeo.